E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo. Estamos aqui começando mais um vídeo do detonado do jogo The Last of Spiral Down the Dragon. Agora vamos começar o capítulo 2. Estamos aqui então começando o segundo capítulo do jogo. Essa aqui é com certeza pra mim, não sei pra muita gente né, mas pra mim é a parte mais bonita do jogo. O cenário mesmo, os visuais do cenário né. Muito bem feito né, mesmo pro Playstation 2, que é a versão que eu tô jogando aqui, tá muito bonito. Imaginar isso no Playstation 3 ou no Xbox 360. Aliás, esse é um jogo até raro de achar hoje. Pra quem tem um jogo no Playstation 3, é bom guardar porque tá valendo uma fortuna hoje. Eu já achei na internet pra comprar mais de 70 dólares, 80 dólares o jogo. E nem é lançamento hein, de 2008 esse jogo hein. Achei pra vender, mas é muito caro. Bom, a primeira joia azul tava ali e a segunda já tá até aqui, já vem até aqui embaixo logo. Ah, esse é o próximo objetivo, é chegar a floresta encantada. Bom, aqui tem um save. Mas tem uns inimigos aqui que vão me atrapalhar. Aí enquanto eu não derrotar esses inimigos, o save ali vai tá desativado. Oh, estão me atacando toda hora aqui ó. O bom é usar o triângulo como os combos. Pronto, eu já derrotei todos. Só que é engraçado, derrota todos aí a imagem trava. Tudo trava né, menos o Sparks. Deixa eu recuperar a minha energia aqui. Acho que só a Spyro que perdeu. A Cinder se não me engano não perdeu energia. Deixa eu ver. Não, não perdeu. Ah, e já dá pra fazer algumas melhorias. Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá, vamos ver. Elementos. É do Spyro. Já fiz uma melhoria de uma habilidade. Agora vou fazer essa de 4000 aqui. Tem essa de 5, já dá até pra fazer também. Bom, agora vamos ver da Cinder o que dá pra melhorar. Tem duas aqui, de 4 e de 5. Então vou fazer essas duas aqui. A habilidade Fear né. E agora Shadow. Pronto. Agora não dá pra melhorar nada, mas já tá bom assim. Bom, vamos pro outro lado. Vão aparecer mais inimigos aqui, que eu sei. Deixa eu usar a Cinder. A habilidade que eu gosto de usar. Deixa eu ver as duas que eu atualizei. Não muda tanto assim né. Ahn, então onde você está? O covarde fica fugindo. Pronto. Pronto. Derrotei todos. Deixa eu recuperar logo essa MP. É, não recuperei tudo né. Mas tá bom. Tem outro cluster do outro lado, mas não vou lá não. Deixa eu mudar pro Spyro. Eu vou precisar dele aqui. Tem uma joia azul aqui atrás. Se não me engano essa fase são 7 dessas joias azuis. É, no começo do vídeo eu deixei a quantidade de itens dessa fase. Então vocês podem verificar se eu acertei ou não. Ahn, pra variar eu não tenho as informações das fases aqui na minha frente. De novo. Ahn, o Hunter ali ó. Ahn, ficou bem forte essa... Essa habilidade aqui. Ela lembra um... É, veneno né. Ela lembra muito uma habilidade que tem no jogo do Ratchet and Clank que o... Inimigo mais forte agora. É, que o Ratchet ele... Joga uma... Uma bola verde né. Uma... Dos inimigos. E essa bola verde ela... Quero pôr eletricidade tipo. Essa bola verde ela faz os inimigos ficarem doidos e atacarem os advers... Os próprios amigos. Só que aí eles não fazem... Não faz isso né. A habilidade da Cinder né. Só que... Ainda assim ela... Consegue... Infectar os inimigos. Assim como acontece no Ratchet and Clank né. Ahn, faz uma joia. Bom, ali... Durante a batalha com aquele monstro, aquele inimigo maior, o que eu fiz? Eu usei a eletricidade. É... Troquei pela eletricidade e... Depois... Comecei a atacá-lo usando triângulo. Apertando triângulo várias vezes. Ele faz um combo especial. Mais forte né. O ataque com o triângulo é mais forte. Só que muitas vezes ele acaba jogando o inimigo no ar. Aí no caso como o inimigo ele é pequeno, então ele não consegue... Na primeira jogá-lo no ar né. Então... Só depois de alguns ataques é que ele consegue isso. Bom, ahn... Antes de eu... Tem um pedaço pra cá que... Tem um item que eu preciso pegar. Mas antes de ir pra lá... Tem que usar o Spyro pra... Pegar uma... Um item que tem aqui atrás ó. Só pra localizar vocês ó. É... Do outro lado onde tá o Hunter. Então... O Hunter tá... Perto de um... De um tronco que a gente tem que derrubar. Atrás... Indo pelo outro lado. Mudando de lugar... De lugar né. Indo pelo outro lado. Vocês encontram... Essas videiras aqui. E aqui dentro tem... Uma armadura. Até o Spark já chegou lá. Só apertar quadrado direto e abrir a... A cesta. No caso... Baú né. Abrir o baú. Pra poder achar uma armadura. Primeira armadura do Spyro. Então... Ele tá ensinando ó. Aperto o triângulo. Ele seleciona o menu de armadura. Pra... É... Equipar... O dragão. Então... Vamos ver aqui. Armor. Eu só tenho a do... Essa daqui. A primeira que eu pego né. Aí toda vez que eu pegar uma armadura. Eu posso ir naquela tela e... Colocar a armadura no personagem. No caso aqui do Spyro. Eu coloquei... Uma peça. Foi na cauda né. Deixa eu ver aqui. É. Foi na cauda. Ele aumenta o... A velocidade de ataque. Cada armadura melhora alguma habilidade do personagem. Tá. Então é bom sempre dar uma olhadinha lá no que que elas fazem. Tá. E mais pra frente já vai precisar muito dessas armaduras. Pra poder... Facilitar mais ainda o jogo pra gente. Não é uma trapaça né. Acaba facilitando... Os ataques. Bom. Eu depois vou tirar isso daqui. Porque já sabemos que as... Os... As joias verdes. Os clusters verdes. Dão... Energia pro... Pros dois. E que o vermelho dá... Saúde né. Pros dois né. Então não precisa toda hora essa informação aparecer. Ah. Aqui tem um furacão. Esse furacão ele vai nos levar pro outro lado do cenário. E desse lado do cenário. E desse lado do cenário tem um inimigo de elite. É provável que eu morra. Nesse inimigo de elite. O meu objetivo aqui é pegar uma outra armadura. Tem um outro baú aqui. Não. Desce. Só que é difícil de... Eu esqueço qual é o botão que usa pra... Pior que essas plantas aqui atrapalham... Pra visualizar... O cenário. Eu quero mudar as habilidades. Só que eu esqueço o botão que faz uma habilidade ou outra. Vou morrer. Se você for mais rápido sim. Deve ficar mais fácil né. Vai ficar caminhando. É uma... Uma tranquilidade. Deixa eu mudar aqui. Às vezes não dá nem tempo de mudar. Vai atacar aí Spyro. Ih acabou. E você não precisava né Spyro. Eu tenho que tirar essa... Armadura dele. Armadura não. É uma... Capacete que ele tem na cabeça. Não. Vai me matar não. Vai me matar não. Vai me matar. Vai. Vai me matar... Eu não tenho a fúria! Se eu tivesse ia ser mais fácil Tem que tomar cuidado com esses ataques dele PULA! Ela quer atacar toda hora e não vai Não, vai morrer! Não, sabia que ia morrer Ai ai Eu to falando do poder de fúria, o poder de fúria é aquela barra lá em cima Olha Eu já tinha ido direto embora E tinha uma joia azul aqui Que burro esse Nossa Pior que eu sabia desses daqui Aliás Vou até derrotar esses inimigos aqui Pra me ajudar a aumentar essa Barra de fúria aqui Aquela barra lá em cima No centro da... Onde tem os... As habilidades... Os life's deles ali em cima No meio da tela Aquela barra Quando ela ta completamente cheia A gente aperta o botão quadrado e... Se não me engano é quadrado x Ou é círculo e x Aí a gente consegue... Usar o poder de fúria Que na verdade nesse jogo ai O poder de fúria foi substituído por baforada de fúria Aí a gente usa essa baforada que é mais forte E consegue derrotar os inimigos mais facilmente Na verdade naquele local que eu tava O meu objetivo maior não é Derrotar o inimigo de elite É abrir... Um baú que tem lá com... É... É... Uma armadura Só que o jogo me joga direto pro inimigo de elite O jogo me joga é uma boa né O jogo me coloca direto contra ele O inimigo de elite Eu só quero a armadura Eu sou obrigado a... Ou... A ter sorte de abrir a... Lá o... É pior que ele fica toda hora mostrando o inimigo lá Não precisa mostrar ele Não precisa focalizar Abre logo Nossa demora muito pra abrir Não preciso derrotar esse inimigo de elite não Pronto agora pode ir embora Deixa você pra lá Eu tenho medo de você mesmo Sou covarde Que chato O problema é assim... A gente tem que... Tirar a... Eu esqueço É o capacete Tirar o capacete dele Só que demora muito tempo pra tirar o capacete E um golpe dele já tira praticamente Cinquenta por cento do life Aí também não dá né Aí tem que melhorar um pouco Os poderes dele Eu quando eu testei aqui Joguei um pouco antes pra... Começar esse detonado aqui É... Eu cheguei a... Consegui Bom... Aqui é... Aqui é um balanço né Enquanto um dragão estiver escalando O outro dragão pode usar o... A... A corrente pra... Se balançar Enquanto estiver segurando... Pendurado na corrente Segure o X E use o stick esquerdo pra... Balançar Então eu vou trocar pro Spyro Vou segurar o X E vou mover pra esquerda ou pra direita É isso mesmo Só que eu tenho que apertar o círculo Pra poder me agarrar ali E destruir aqui essa... Esse cluster vermelho Agora é só ir... Lá em cima Só que eu não vou desse lado Eu vou aqui primeiro ó Pronto ó Isso Agora deixa eu ver se eu peguei tudo Vamos ver aqui Peguei tudo... Quase tudo né Logicamente inimigo de Elite Ainda não consegui Mas... Já terminamos aqui Praticamente terminamos o capítulo Vocês vão ver agora uma cena de corte né Que vai mostrar o... O final desse capítulo E... Depois... Eu termino esse vídeo Vamos então lá falar com o Hunter Que vai... Vá... Vá... Diz Ignitis... Eu encontrei eles Vá... 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 O mestre escuro? Ele está voltando, não é? Eu tenho medo de ser. Só um pouco depois de sua desesperança, ele se derrubou rapidamente, influenciado por maldade e maldade, reclamando o trono no templo, que, através de alguma mágica escuro, ele agora suspende sobre a terra, um símbolo de sua dominância. Nós estávamos na guerra desde sempre, e todos os dias, suas forças crescem mais fortes, e nós perdemos esperança. Eles falaram. Vocês estavam todos me contando e eu falaram. Como posso deixar isso acontecer? Algumas coisas estão além de seu controle. Você não deve se culpar. Spyro, você é sorte de ser vivo. Todos vocês. Isso não era uma criatura ordinaria lá atrás, era um antigo Golem do fundo. Eles são o embodimento da destruição, derrubado por Malifor himself. Estas são tempos escuro. Ele precisa ser parado. Eu tenho que pará-lo. Boa, 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 boa. Lá, cara, cara. Você não precisa ir para procurar lutas. Eu quero dizer, nós apenas se acordamos depois de ter três anos. Eu tenho coisas para fazer. Não, não, não. Dragões. Bá. Você tem tanto respeito por nossas leis, que você formou uma aliança com os próprios que causaram todas as fortes. Chief Prowliss, Malifor, ele só é o responsável. Esse dragão é a nossa última esperança. Você deve ver isso. Sim, sim, o dragão azul. Eu conheço essa história. Mas, como você, eu não esqueci o que eles dizem que Malifor era quando ele era jovem. E eu não esqueci o que ela fez. Eu perguntei por você, Hunter. Eu tenho que perguntei por todos nós nessa cidade para proteger ela. Mas você escolhe nos abandonar e trazer os perigos do mundo fora com você quando você voltou. Os perigos já estão por nós. Não se pretende ignorá-los. Ei, você não pode não parar de arrumar? Isso é difícil de fazer para todos. Roblin, no Vallejo! Repare suas armas! Agora veja o que você fez. Deixe-nos ir. Nós podemos ajudar. Como os guerreiros podem lidar com isso? Agora não é hora de ser estúpido. Ei, muita coisa estranha acontece quando eles ficam assustados. Eu ia ouvir deles se eu fosse você. Bom pessoal, é isso aí, vamos terminando aqui mais um capítulo do jogo. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo capítulo, no próximo episódio, no caso aqui do nosso detonado. Até mais então, tchau, fui! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri